Fala meus corações, como é que vocês estão? Espero que estejam muito, muito, muito bem. Tá começando mais um vídeo top nesse canal, então antes de mais nada você já sabe, né? Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, uma 4 mil inscritos, já deixa aquele like que ajuda pra caramba. Liga o sininho de notificações porque tem vídeos novos nesse canal de segunda a sexta-feira, às 6h30 da noite, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu adoro e que vocês adoram também, vocês participam desse quadro. Eu sempre deixo a caixinha de perguntas lá nos meus stories, perguntando qual famoso vocês querem que eu reaja aqui no quadro do canal. E aí vocês mandaram dessa vez Camila Pudim, foi a que vocês mais mandaram e eu tipo, amei porque eu sou viciada nos challenges dela, gente. Perfeito mesmo, essa mulher merece muitas palmas, de verdade, muito bom. Mas antes de começar o vídeo, já roda a vinheta aí. Então bora lá, sem mais violação, vocês vão ver aqui no cantinho da tela, ou aqui, ou aqui. Na verdade, eu vou dar uma viradinha aqui, vai pro cantinho pra vocês conseguirem ver melhor, né? E aí eu vou gravar a tela do meu celular pra vocês verem ao vivo, junto comigo, os challenges dela. Gente, lembrando que eu não posso deixar a música, porque o YouTube não aceita, o YouTube não monetiza se deixar as músicas dos challenges. Mas vamos indo, né? Vamos deixar um pouquinho, aumentar, baixar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então bora lá. Vamos ver então o primeiro challenge dela. Eu já gostei desse daqui que tá com umas nuvens, tá com o rosto todo colorido, que é da Com a Mari Maria, né? Nada mais, nada menos que Mari Maria. Então bora ver. Nossa, que lindas! Meu, elas ficaram muito parecidas nesse vídeo. Ficou muito, nossa, que maquiagem bapho, gente. Olha essas nuvens. Um dia, um dia, meu Deus, eu chego lá nessa maquiagem, amei. Muito legal. Essa no nariz, essa nuvem ficou parecendo 3D do dela, sabe? E batom preto. Não é qualquer pessoa que fica bem de batom preto, não, viu? Eu já, meu Deus do céu, amei. Vamos para a próxima, que é com outra famosa que eu adoro. A Jéssica. Elas dublando, gente, não tem nada melhor por minha vista do que elas dublando. Elas são maravilhosas. Ai, que lindo. Ai, que fofa. Ai, as duas vão virar princesas. Que lindas! Ficaram muito fofas. Tá de um pitotinho. Muito fofinho. Que lindas! Nossa, elas são muito fofas juntas, gente. É essa amizade que eu quero pra minha vida, entendeu? Nossa, elas começaram a ser amigas, elas começaram a gravar, dublar Nossa, fazer tudo juntas e achei assim maravilhoso Olha a foto delas do challenge, né? Ficaram muito lindas e as duas com lentes azuis Quer mais o que, bebê? Vamos ver essa que ela está de princesa também É um Reels Olha a dublada, maravilhosa Ai que fofa Eu adoro ela com lente azul, combina tanto com Gente, eu fico brisando esse Reels que é história, sabe? Fico brisando mesmo, eu entudei da história Maravilhosa Ai que linda Gente, ficou linda, que cara de rica, de plena Ela ficou maravilhosa, adorei esse penteado Já quero, já quero pra minha vida Olha que fofa Ah, cara de rica Tem que ter, né? Tem que ter Maravilhosa, ficou linda, amei Próximo, ah, não acredito, já quero ver Não acredito, olha a música que ela colocou Você é sua chifruda Vem aqui, sua safadona Não sei o resto da música Mas não só ela, criatividade pura Juro, quem que pensa em fazer esses personagens e colocar essa música? É ela, maravilhosa Gente, próximo, esse Ah não, ela tá reagindo Vamos ver esse Vamos ver esse Grinch, que perfeito Tô Tô chocada com essa maquiagem Ficou maravilhosa Ficou muito perfeita Lente amarela, gente Top Mano, ela aduba muito bem Ela maquia muito bem Essa mulher faz mais o que, pelo amor de Deus Que perfeito Olha só, mas ela se alebrou Nossa, adorei Ficou muito top Nossa, adorei esse efeito no final Essa edição, muito boa Essa mulher é maravilhosa Vamos escolher o próximo Esse daqui, ó Tô na maquiadora Toca a Jéssica de novo Esse áudio é muito bom Virou um meme Todo mundo começou a compartilhar Eu esqueci até o nome da menininha Mas é a que grava com o Carlinhos Maia Ó, Andriele Ela é maravilhosa essa criança A gente acha ela muito fofa Eu sei que ela no Instagram Tô cada risada Ainda mais quando ela aparece nos stories do Carlinhos Maia Comenta aqui embaixo se você acompanha também, gente Essa menina Se você não acompanha, segue no Instagram É uma criança tão pequenininha E ela fala cada coisa Assim que você fica chocada E ela foi lá e reagiu ao áudio dela Vamos ver o próximo A cara de poderosa dessa mulher Ninguém tira, né, bebê Ó, batom vermelho Adoro, ó Homenagem Tô aqui em homenagem a ela, entendeu? Batom vermelho Tô com o delineado vermelho Que eu fiz num vídeo do Instagram Inclusive me segue lá Arroba Brenda Alfonso Pra vocês verem Que eu gravei em um ruse muito legal Dessa maquiagem, gente Eu adorei Com um delineado colorido Nunca tinha feito na vida Eu sempre fiz delineado preto Tá adicional mesmo E aí eu fui fazer agora colorido E com batom, tá, gente? Não foi com caneta delineadora, não Foi com batom e eu gostei do resultado Depois vocês vão ver lá no Reels Como que ficou E eu adorei essa maquiagem nela, gente Ela ficou com uma cara, tipo, poderosa Batom vermelho Dá alta cara pra pessoa, né Dá aquele... Aquele ar Vamos ver o próximo Chucky Não acredito Quero ver Cola na sobrancelha Gente, que perfeito Ai, que linda Adorei Nossa Não O Chucky São Boa Na cara Ela também foi linda Adorei que ela colocou o coraçãozinho no peito Escrito Chucky Mano, ficou maravilhoso Nossa Ficou muito top Batei meu like aqui Foi um dos meus preferidos até agora Juro Comenta aqui embaixo De todos os chatinhos Que eu mostrei pra vocês Qual é o seu preferido Da Camila Pudim Vamos ver esse Eu adoro que tem que pintar a sobrancelha de branco Pra você poder passar a maquiagem Nossa, eu tô toda ela de branco A bochecha que ela fez com muito legal Olha Nossa Ficou perfeita Gente, olha essa maquiagem Essa bicha arrasa demais Meu Deus do céu Olha essa bochecha Eu adorei Mano Mano Eu não esperava esse final E ela ainda fez isso É a marca dela Não é possível Todo challenge assim Parece eu na vida Porque eu tô falando qualquer coisa Tipo, Brenda Ah, eu Amei Não, esse ficou muito top Eu adorei o final O final ficou mito Dela na bicicletinha No estacionamento Gente Primeiro de coisa de tudo Se vocês ouvirem qualquer barulho aí De chuva De trovão Vocês não me esqueçam Que a blogueirinha aqui de vocês Mora em São Paulo O tempo é louco Tava o maior sol E de repente começou a chover pra caramba Então se vocês escutarem qualquer barulho Me perdoem, entendeu? Mas Não desistam de mim Meus amores Falando dessa mulher Olha o que é bom Meus corações Falando dessa mulher Ela é maravilhosa Ela tem um talento assim Único Porque vocês sabem Que eu admiro pra caramba Essas blogueiras Que fazem challenges Porque demora demais É um trabalho Do caramba E é tipo Dia inteiro Pra ser 10, 15 segundos E ela é muito boa Tanto na dublagem Tanto na maquiagem Maquiagem artística Essa mulher tudo de boa Ela merece ser reconhecida Como ela está sendo Merece muito, muito, muito mais Se vocês ainda não acompanham Acompanhem lá Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Do conteúdo dela, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês querem que eu reaja A outro famoso Comenta aqui embaixo Que eu sempre estou lendo Comentários de vocês Estou dando o meu coraçãozinho E fazendo o que vocês pedem É porque vocês que mandam Desse canal, entendeu? Não se esqueçam de se inscrever Aqui embaixo Rumo a 4 mil inscritos Tem vídeos novos de segunda A sexta-feira E me sigam nas redes sociais também Arroba Brenda Afonso Meu Deus do céu Não querem que eu grava um vídeo hoje Entendeu? Olha esse trovão Enfim, gente Um grande beijo E até a próxima Fui